Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui tá tudo bem também, graças a Deus. E como eu sempre digo, se não estiver tudo bem por aí, confie em Deus que já deu tudo certo. Meu vídeo de hoje, eu pedi a sugestão de vídeo para muitas pessoas, teve algumas que me dão sugestões de vídeo bem legais. E a Mel Fabi me deu a sugestão de vídeo que eu já tenho pensado em falar com vocês sobre o trabalho, contar-se os bastidores, as intrigas, sabe? As coisas assim, é relevante, porque querendo ou não, gente, quem vai trabalhar em qualquer ambiente, é bom a gente estar a par de tudo como funciona na prática mesmo. Porque envolve a todos que estão ali trabalhando sempre, né? Você está trabalhando em um ambiente onde tem qualquer coisa assim, que envolve o trabalho, envolve a nossa vida também. Então, é isso. Mas desde já, né? Vou pedir aqui o like. E não se esqueça também de se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e deixar o seu likezão aí, tá bom? Olha só, gente. Eu estou fazendo aqui, vou mostrar pra vocês, porque eu acho bem interessante, tá? Antes de começar a falar aqui do assunto do vídeo, pra quem até não está fazendo nada em casa, assim, não está trabalhando, assim, não é que está fazendo nada, né, gente? Porque nós mulheres trabalhamos muito mesmo quando estamos em casa, né? Então, quem não estiver trabalhando, olha só, é muito legal isso que eu faço as minhas próprias criações, assim, de combinações de cores e até as minhas próprias criações mesmo, mas eu comecei a fazer esses arcinhos assim, pessoal, vendo no YouTube, ok? Então, depois você vai começando a ter suas próprias ideias e vai... Isso aqui é pra... Eu ainda vou colocar aqui umas pedrolasinhas, algumas coisas, eu comprar uma caixinha bem bonita, porque é pra presentear a neta de uma conhecida minha, olha. Isso aqui é ação... Eu quero fazer dois arquinhos. Quando tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês, ok? Olha só, eu quero fazer dois arquinhos com duas florezinhas assim. Depois eu vou fazer até pras minhas meninas. Eu tenho feito sempre pra elas, olha, gente, como está o meu dedo, olha só. Isso aqui eu tenho que ir no dermatologista. A questão da minha alergia esse ano piorou bastante, né? Eu tenho alergia dermatite alérgica ao calor. E com o trabalho, né, foi muito complicado. Mas é isso, gente. O assunto é o trabalho, né? Eu tô mostrando aqui os latinhos pra vocês, porque eu acho uma ótima ideia pra quem quer fazer alguma coisinha, né, iniciar pra ganhar algum dinheirinho. Porque a fita eu não acho nem cara e dá pra produzir muitas peças, ok? Tem muitos vídeos aí no YouTube que ensinam, né, as pessoas fazerem esse tipo de florzinhas. Eu acabei de colar, né, de colocar a cola quente. Então, esse pontinho branco que vocês estão vendo aqui é da cola quente. Depois é só eu tirar. Aqui, eu tirei. Mas fica muito legal, né? Pra qualquer idade, uma florzinha assim no cabelo fica muito bonita pra meninas, né? Então, gente, olha só. Eu vou falar hoje de um assunto assim, vou falar sempre da minha experiência, não quer dizer que todo trabalho é igual, mas que vocês vão poder ter uma base mais ou menos de como funciona o trabalho temporário aqui na Itália. Que é o trabalho, no meu caso, de verão. Tem trabalho temporário também no inverno, ok? Mas eu trabalhei no trabalho temporário de verão. Eu vou começar dizendo aqui pra vocês que o motivo de eu começar a trabalhar foi porque a gente tem que fazer uma mudança na nossa vida, na realidade. Você tem que mudar, praticamente, se mudar de uma cidade pra outra. A não ser que você more naquela cidade ou que você more muito vizinho. No nosso caso, essa cidade que a gente estava é uma hora e meia de carro até lá. Então, assim, se vende ônibus, é lógico que demora muito mais e ônibus não passa regularmente. Então, o certo é ter um carro. Porém, é um trabalho que toma muito, muito o seu tempo. Tem um período que você vai trabalhar, é dois... Nesse, onde a gente trabalhava, tem um período de dois turnos. E pra quem tem que mudar, tem que pagar um outro aluguel, se você não trabalha, se esforça muito, realmente não vale nada, nada a pena. Porque também é muito perigoso essa questão de você estar indo e vindo, né, pra casa de madrugada e tal. Então, essa é uma das questões que me fez pensar em trabalhar, porque meu marido, esse ano, já pegou um apartamento pra o ano inteiro. O único que tá aqui, vizinho, gente, ele tá meio gripadinho, tá com nojinho escorrendo. Deixa a mamãe limpar aqui, nojinho dele. Olha só. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês. Eu comecei, né, eu comecei a trabalhar, pensei em arrumar um trabalho, porque meu marido ia pegar um apartamento pra toda a estagiária. Então, a estação. E aí, eu pensei, nossa, vamos, né, todo o dinheiro vai praticamente só pro aluguel. Então, eu falei, nossa, seu trabalho já vai ser um, vai ser uma ajuda, pelo menos, pra gente não passar o inverno muito apertado. Porque, assim, eu acho que por um lado foi bom, por outro foi ruim. E vou explicar pra vocês por que o tio de meu marido ter pegado o apartamento. E também é muito complicado essa questão de alugar o apartamento. É simples e complicado ao mesmo tempo. Vai lá, vai, guarda o cartone, vai. Vai, meu amor. Então, assim, é simples porque você aluga, eles não querem o dinheiro todo de uma vez. Mas é complicado porque tem uns meses que custa menos. Mas tem meses que custa muito, muito mais. E aí, o que que acontece? Não vale a pena se você pegar só pra alguns meses, entendeu? Tipo, alguns meses que são mais movimentados, porque ele vai te cobrar muito caro. E aí, às vezes, vale muito mais a pena você pegar um apartamento, pra passar toda a estagiária. Então, gente, é isso. É um... tem esse lado bom e o lado ruim. E aí, o que que acontece? Tem pessoas que veio, que trabalha aqui, que mora perto e tal. Mas tem gente que vem de longe, de uma outra região. Tem gente de Bolônia, gente do Sul. Então, eu acredito muito que é aquela questão. A pessoa não arrumou trabalho na sua região. Aí, ela pega e vai pra outra região. No caso, vem pra... Pra região da Emília... Da Emília România, né? Ou que vem pra cidade aqui da... De praia. Nessa região... Que é mais próxima aqui de onde a gente mora. Então, o que que acontece? Querendo ou não, a pessoa precisa de um apartamento. Por quê? O que que acontece é que, como eu já falei, quando você sai, às vezes é de madrugada. E aí, pode, infelizmente, acontecer até de um acidente. No outro dia cedo, você tem que estar ali de volta pra trabalhar. Então, é muito puxado mesmo. Eu estou falando da minha experiência. No meu caso, o meu contrato, ele era um contrato um pouco diferente do contrato de algumas pessoas que estavam ali. Porque tinha pessoas ali que tinham um contrato, assim, que ele tinha que trabalhar todos os dias. Chovendo, fazendo sol, a não ser que fechasse. Mas receberiam normalmente. Eu era diferente. O meu contrato, se chovesse, se fechasse, eu não ia. Se não tivesse dando movimento. Então, isso me prejudicou muito durante os dois meses, tá? E durante esses dois meses, eu não recebi praticamente nada. Então, assim, os meus pensamentos e planos pra esse verão que eu trabalhei foi totalmente arruinado, gente. Vocês que acompanham aí, sabem que aqui a Emília România passou por um período de chuva muito grande. E de destruição também, tá? O parque central da cidade foi destruído. Depois eu quero ver se eu faço um vídeo lá pra mostrar como é que está o parque agora. Mas tinha sido totalmente destruído. Então, é isso, meu povo. Cada pessoa com sua experiência. Tô contando a minha. Eu acho que deixar os filhos, né? Pagar passagem, como a pessoa falou ali. Pra outra pessoa vir. Você se empolga muito pra trabalhar, mas tem que observar muito bem o seu contrato. Porque se o contrato não for um contrato que você possa receber, que você esteja ali sempre. Ele tem aquele compromisso de te pagar. Ainda que você não vá, ok. Mas se não for assim, muitas vezes não vale a pena. Como eu tô dizendo no meu caso mesmo, não valeu muito a pena. Então, esse ano eu tenho que repensar muito bem. Porque senão acaba sendo uma coisa que só te traz cansaço e mais prejuízo emocional, psicológico e tudo mais. E depois você não curtiu o verão e não ganhou realmente praticamente nada. É isso. E tô contando isso aqui pra quê? Porque eu sei que vai servir de experiência pra alguém. E também tem muitas pessoas que querem trabalhar. E eu acho que a gente tomar muito cuidado nesse sentido, né? De observar o contrato da gente como é. Pra que depois não tenha esse tipo de perrengue, né? De você ir trabalhar e acabar no final do mês, né? Não ganhando quase nada. E a gente tá com aquele compromisso ali. Você tem aquele compromisso porque você tem aquele emprego. Porém, você tem aquele trabalho. No meu caso, era muito pior porque meu marido trabalha ali, né? Então, assim, o fato do meu marido trabalhar ali me dá uma responsabilidade maior de não deixar as pessoas na mão. Porque eu tive vontade várias vezes, gente. Deixa eu confessar aqui pra você. Tinha muita vontade de deixar o povo na mão. Mas, infelizmente, com o fato do meu marido trabalhar ali, eu não podia deixar. Porque também eles são pessoas, assim, muito legais com a gente, né? Então, foi mais um motivo de eu ter que aguentar independente da situação e levar o trabalho até o final. Então, eu acho que essa questão de você ter alguém no trabalho, um familiar, um parente que já está ali, nos dá uma responsabilidade muito maior, né? A meu Fabi perguntando como é, né? Trabalhar com o marido. Então, a questão de trabalhar com o cônjuge, né? Com o marido é muito complicada, gente. Porque, às vezes, a gente tem sim. Eu acho que todo mundo tem seus desentendimentos, tá? Tem alguma coisa. E aí, a gente está convivendo ali no trabalho. Então, às vezes, pode até levar pro trabalho aquilo ali, né? Então, acontece sim, tá? Todas as famílias. E aí, acaba que, às vezes, não é muito legal. Eu acho que, talvez, a minha... Muitas vezes, eu fiquei muito estressada e queria muito sair do trabalho. E por ele, às vezes, dizer sempre, ser contra, ser contra. E me estressava mais ainda, gente. Porque eu tinha que realmente suportar ali, meu Deus. E aí, eu tinha um peso também da responsabilidade que foi eu quem quis trabalhar, né? Então, assim, não foi nem ele que insistiu. E aí, me deu esse peso da responsabilidade já muito maior de eu ter que suportar realmente aquele trabalho mesmo sem querer, tá? Porque depois eu vou estar entrando em mais detalhes aí pra vocês falando como foi, né, realmente, assim, a minha temporada no trabalho. Eu vou falar todos os lados, assim, que não foram legais, tá, gente? Eu estou falando, assim, mais, assim, questão financeira hoje. Mas eu também vou estar falando um pouco sobre outros lados, né? Das intrigas, como é trabalhar, se é igual trabalhar no Brasil. Porque eu trabalhei em restaurante no Brasil, vários restaurantes. Quando eu conheci meu marido, eu trabalhava em um restaurante de praia também. É muito engraçado isso, né? Mas eu trabalhava em um restaurante de praia. Então, assim, gente, eu já posso dizer porque é alguma coisa, né? Se é igual, como funciona a cozinha. Eu vou contar os perrengues que eu passei também, tá? Nesse período aí com relação à língua. Porque eu falo italiano, mas eu não sou, assim, aquele italiano maravilhoso, gente. Sem contar que eu, principalmente se eu ficar preocupada, me dá um branco na cabeça, que é uma coisa fora do sério. Bom, eu falei com vocês sobre mim, sobre o meu contrato, como era. Mas, como eu disse, nem de todos ali que trabalhavam, o contrato é do mesmo jeito. Tem pessoas ali que elas têm que estar sempre ali, se tiver aberto, se tiver gente, se não tiver cliente, se não tiver cliente. Então, são pessoas que vão receber seu salário, independente de chuva ou sol, fechar ou abrir, entendeu? Então, são pessoas que estão com seu salário garantido. E pra todo mundo, não é, como eu disse, igual, né? No meu caso, eu estava ali como Ayuto Cuoco, né? Quer dizer, eu era ajudante de cozinha. Eu não era cozinheira, um cozinheiro-chefe, um pisaiolo. Então, essas pessoas ganham muito melhor. E pra eles, com certeza, compensam um pouco mais, né? É um trabalho assim, porque ganham mais. E são pessoas que estão ali, como eu já disse, todos os dias, se vai ou se não vai, eles vão receber o seu salário, porque são pessoas ali importantes, gente. Tá? Então, é isso, pessoal. Cada pessoa com sua experiência. Mas eu falo, porque tem muitas pessoas que realmente falam assim, ah, você como eu gostaria de trabalhar aí e tal. Então, acho que você saber a fundo como é o trabalho. Que temos aqui esse período, né? No meu caso, eu entrava por um ou dois meses. A gente trabalha só durante o período da tarde. Da manhã até a tarde, que é, assim, às oito. E aí, vai até às quatro horas, quatro e meia, nessa faixa aí. Se não der muito movimento, você sai ali umas três e meia, três e quarenta. Mas é nessa faixa de quatro até cinco horas. Então, e quando chega um movimento mesmo, a gente mal tem tempo pra comer. Muitas vezes é muito estressante, porque a gente não tem tempo pra comer. E esse ano, não tivemos tempo nem pra descansar. Foi um ano, assim, bem diferente, que o movimento começou mais tarde. Mas também foi um movimento muito intenso. Teve dias que eu me lembro, assim, eu comendo uma saladinha em pé, assim, colocando vasilha lá e comendo. Porque eu não tinha tomado café da manhã. Eu já estava, já, cuidando da minha alimentação de novo, pra poder voltar o meu peso normal, que eu engordei. Peguei muito peso ali, né, comendo as guloseimas da cozinha. Dei muito peso, então, eu estava já comendo a salada. Mas, assim, a gente já não tinha tempo mais pra comer, pra sentar pra comer. E também, que é uma coisa normal em cozinha, né, gente. Mas, assim, o nosso período da tarde, o nosso descanso, que, geralmente, você sai dali três e quatro horas, quatro e meia, vamos dizer assim, né? A gente não falou três horas, não. Você sai dali quatro, quatro e meia, ou cinco. Às seis horas, você tem que estar de volta. Então, nós não estávamos tendo tempo pra nada. Absolutamente nada. Então, tem esse período, né, no horário bem extenso. Mas, também, se você não trabalha esse horário extenso, não vale nem a pena. Porque, como eu disse, é uma cidade que tem poucos moradores, tem poucos apartamentos pra alugar. A gente não encontra, porque os apartamentos são alugados pra o verão, por temporada. Então, querendo ou não, você tem que dar um jeito de estar ali mais próximo, por conta do cansaço, do horário muito extenso. E aí, tendo que pagar aluguel ganhando muito pouco, não compensa, né? Mas, eu ainda acho, assim, que não paga, assim, o justo, realmente, pra... Pode ser que alguém que encontre, até, assim, um trabalho um pouco melhor, eu acho. Ou as pessoas sempre me falam que não, né? Que, ah, todo lugar é do mesmo jeito, que eles têm o mesmo sistema de pagamento, de horário e tudo. É um pouco complicado, gente. Tô falando assim, fazendo um vídeo bem sincerão. Não é querendo desmotivar ninguém, mas é pra que a gente possa analisar, né? Realmente, os prós e os contras. Acredito que se trabalha três pessoas numa cidade, assim, de verão, e estão dividindo o aluguel, nenhum apartamento ali, com certeza vai ser muito melhor, né? Cada um pagando um pouco, acaba que não saindo tão pesado. Mas, quando é somente uma família e tem duas pessoas que trabalham, mas no meu caso, né? Como aconteceu toda essa questão de ficar dois meses e receber praticamente nada, e aí a gente tem que pagar pessoas pra olhar os filhos e trazer pessoas e acaba fazendo um resumo final da história não valendo muito a pena, né? Então, eu tô fazendo um vídeo bem sincero aqui pra vocês, né? Falando sobre o trabalho, como foi a minha temporada de trabalho. Hoje eu tô falando somente, assim, se compensa ou não, né? Isso aí que tem que analisar. Eu não acredito que mude muito, sabe? Desse trabalho pra outros trabalhos. Geralmente, a gente sabe aqui o quanto que eles pagam, né? O salário que eles pagam aqui. Então, não é aquele salário exorbitante. Então, é muito complicado. Depois que a gente vai fazer as contas tudo direitinho, aí tem que ver se realmente compensa ou não, ok? Então, é isso. O meu vídeo de hoje é só falando sobre isso, tá? Que o meu trabalho realmente, esse ano, pra mim, foi muito... Foi bem decepcionante, mas eu também, lógico, trouxe muita experiência na bagagem. Já sei mais ou menos como é que funciona, né? Como são, como é a cozinha aqui na Itália. O próximo vídeo eu vou estar falando pra vocês aí, gente. As intrigas, as coisinhas de bastidores, sabe? Muita contenda, muita coisinha por ali. E aí, eu vou estar contando pra vocês tudo em detalhes, ok? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like e também assinar o sininho da notificação. Por exemplo, que eu postar um vídeo e vocês ficarem sabendo, gente. Olha, deixa seu gostei. E se inscreva no canal, ok? E até o próximo vídeo aí. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Fica com Deus.